A magia contagiante do Natal fez a cidade de Paulo Bento ficar ainda mais linda. Sendo a segunda edição, o município realizou neste ano o Natal do Bem, reunindo munícipes para prestigiarem as atrações natalinas. O Natal representa amor, afeto e principalmente renascimento. Aqui em Paulo Bento não foi diferente. A alegria contagiou a criançada e também aos familiares, que estiveram presentes no centro da cidade para acompanhar as atividades e principalmente, é claro, a chegada do Bom Velhinho. As atividades começaram logo cedo, com passeio de trenzinho pelas ruas da cidade. Logo após, o coral e a banda do Crass se apresentaram com cantigas natalinas que encantaram a todos. Música Essa é a magia do Natal, De levar aos outros as coisas mais bonitas e singelas. Acho que o Natal sempre é um renascimento, é um tempo de paz, um tempo das pessoas se encontrarem. E nada melhor do que celebrar isso na família, porque a criança é a família, é a escola, é a comunidade se reunindo. Então, eu acho que celebrar o Natal dessa maneira, é celebrar o Natal com a vida, com a alegria, com a esperança de que o mundo vai ser melhor. Depois de tanto chamar por ele... Música Ele veio, junto a Mamãe Noel e o Duende, desfilando pelas ruas de Paulo Bento, em seu trenzinho. O Bom Velhinho veio e a festa estava feita. Recebeu também um compromisso. Através do Prefeito Municipal Gabriel, recebeu a chave da cidade, para cuidar nos próximos dias. A gente já fez ano passado, é a chegada do Papai Noel, e esse ano foi inovado com o trenzinho, o algodão doce. Algumas atividades diferentes, para que as crianças, elas adoram isso, elas se sintam bem. Então, a gente inovou para poder festejar o Natal um pouco melhor. Música Música Música